Vagner Mariros, o senhor tem um projeto de lei aqui em Americana que disciplina a questão da matrícula das crianças para evitar que crianças que estejam para ser vacinadas, os pais acabam negligenciando a vacinação. Esse projeto deu muito resultado aqui na cidade, né, Vagner? Exatamente, Jairo. Esse projeto nasceu de um movimento nacional para que toda criança ao fazer a matrícula na unidade escolar os pais seriam obrigados a apresentar o certificado de regularidade vacinal, que não é a carteira de vacinação. Por quê? Porque o certificado de regularidade vacinal é um documento que o posto de saúde ou o convênio através do setor de enfermagem, eles vão avaliar a carteira de vacinação da criança e vão emitir esse certificado. Tinha que apresentar isso no ato de matrícula, por quê? A vacinação é um direito à saúde e muitos pais, por negligência, não estavam vacinando e não estavam garantindo o direito à saúde. Resultado, Jairo, é que as doenças que já haviam sido erradicadas, como polio, difteria, sarampo, né, elas começaram a retornar aqui no Brasil por conta dessa negligência dos pais em vacinar. Então, por conta disso, a gente fez um projeto de lei, virou uma lei municipal, inclusive no primeiro ano de vigência da lei, houve um aumento significativo na cobertura vacinal, porém, a posteriori a gente percebe que essa cobertura e essa eficácia está diminuindo, Jairo. E hoje a secretaria pede alguns adendos na lei para que a escola apresente a relação das crianças que foram matriculadas para saber se elas realmente receberam a vacina no período, né? E muitas estão até, de certa forma, bolvando isso, né, Eduardo? Sim, Jairo. Mediante essa informação que o senhor me passou, a gente vai fazer um novo projeto de lei. Eu creio que aí, até no máximo quarta-feira, a gente está apresentando esse projeto de lei para que as unidades escolares de americanas, seja pública ou particulares, sejam obrigadas a emitir um relatório de todas as crianças vacinadas com o certificado que for matriculado para o setor de vigilância sanitária, mantendo assim um controle maior sobre essa questão da vacina e a unidade escolar. E dessa forma uma garantia, até porque a pessoa que vai emitir esse documento se responsabiliza pelas informações contidas ali, né, Eduardo? Exatamente, Jairo, exatamente. Essa lista, ela traz aí uma amplitude na lei e ela exerce uma cobrança um pouco maior sobre as unidades educacionais, seja pública ou particular, para que venha fazer a cobrança do certificado de irregularidade vacinal e, em consequência, o que nós queremos é criança vacinada para que ela não fique doente e, se ficar doente, não venha contaminar os outros, como é o que está acontecendo no Brasil. Eu repito, né, doenças que já haviam sido erradicadas por negligência dos pais que não vacinam seus filhos e estão retornando. Imagina, em 2021 nós estamos, né, século XXI, doenças do século passado estão retornando por quê? Por conta da não vacina. E também, Jairo, é uma forma de pressionar o poder público quando faltar vacina, porque os pais, eles vão ser obrigados a ter a carteira de vacinação ou o certificado de irregularidade vacinal. Em consequência, vai pressionar o poder público a oferecer a vacina. Então, é o ciclo completo, viu, Jairo? E hoje, essa história daí é referência em todo o país, né, como maneira de fazer com que as crianças sejam vacinadas e os pais que acabam negligenciando a vacina tenham mais responsabilidade. Até porque, nesse momento de pandemia, muitos pais deixaram de vacinar as crianças na vacinação que está ocorrendo nesse mês de outubro da poliomielite e entre outras vacinas, né, Jairo? Exatamente, né. Na verdade, Jairo, é essa confusão de informações, né, de fake news, questionando aí as vacinas, misturando a vacina do Covid com outras vacinas. É o seguinte, essas vacinas que estão no calendário oficial do poder público do Estado são vacinas que já têm comprovação, aprovação da Anvisa, já têm toda uma história, né, de eficácia. Então, assim, não há motivos dos pais não vacinar.